Olha só, a gente está numa série aqui, numa casa do amigo nosso, que é casa de reforma. Casa de reforma de aluguel, casa de aluguel, nós estamos aqui nos trabalhos aqui reformando a casa de aluguel. E geralmente quando você só se encontra, deixa eu mostrar bem de pertinho aqui. Geralmente você aluga a casa, a pessoa não tem muito cuidado com a tua casa, uma porta bonita só que está aqui, já tudo quebrado. Então é casa de aluguel, às vezes você vai para aluguel, vai trocar e é caro. E agora eu vou mostrar para vocês como você resolveu gastando muito pouco. Aí pessoal, olha o que você vai fazer. Eu vou usar uma faca. Olha o jeito que é aqui dentro da porta. Aqui a gente já tirou todos os defeitos, aqui também a gente vai cortar. Olha aí. Agora eu vou mostrar para vocês a ciência de vocês reformar. Vamos lá? Pessoal, já fiz o buraco, removi onde estava estourado. Vou usar aqui a espuma expansiva. Aqui também. Aí, só esperar secar agora. Já encheu, ok? Vou usar uma faquinha para você retirar, você pode até passar menos espuma. Eu passei muito espuma aqui, ó. Aí você usa a faquinha mesmo para cortar. Pessoal, é o seguinte. Agora para finalizar, eu vou usar esse produto aqui, ó. Tapa tudo dos 5 mil, pessoal, ok? Vou usar para finalizar por quê? Porque essa massa, ela não retrai. É uma massa que ela não vai abaixar com o tempo, ok? Ela serve para madeira, ela serve para buracos na casa. Toda dona de casa tem que comprar esse produto aqui, beleza? Então ele é o produto que eu vou usar da Dry Labs. Eu vou mostrar para vocês agora o que a gente vai fazer. Essa é uma massa que já vem pronta, ó. Essa é uma massa, pessoal, que já vem pronta. Aí a gente vai tirar um pouco. Olha, ela é uma massa bem legal. Já vem pronta, é uma massa flexível. Eu só vou colocar um pouco de cor, pessoal. Porque na hora que você for pintar a parede, não fica aquela mancha branca, ok? Então eu vou colocar um pouquinho de pigmento, para não ficar aquela mancha branca quando você for pintar a sua porta, ok? Então você vai colocar ela aqui um pouquinho. Pessoal, eu vou usar esse produto aqui, que é o produto uma gota só da LT Shine. Eu vou deixar o site para vocês encontrar esses dois produtos. E a gente vai fazer essa misturinha aqui, ó. Ok? É muito simples, os produtos já vêm prontos. A gente só vai colocar aqui para nós poder, como eu disse, quando vocês for pintar, não ficar aquela mancha branca. Aí você pinta a porta e fica a mancha branca. Então a gente vai resolver isso aí. Olha aqui, pessoal. Ó, tá cheinho, ok? Aqui, pessoal, tem a minha massa. Vou usar o auxílio do desempenho. Vou passar aqui embaixo também. Vou esperar dar uma secadinha para a gente vir com a outra demo, pessoal, beleza? A gente fez lá, ó. Vamos fechar agora a porta para vocês verem. Olha aí. Você está percebendo que ainda mostra um pouco, né? Que é quase impossível a gente acertar a tonalidade da tinta da porta. Mas agora quando você pintar, você lixa só e pinta e fica perfeito. Uma porta dessas custa R$350, com R$30, você deixa ela nova e qualquer quebrado você pode fazer. Agora só lixa e pinta na cor que você quer. Fica perfeito. Gastando R$50 com a tinta para pintar, você deixa a porta nova. Economiza aí R$350, beleza? Pinta a tinta para pintar, você deixa ela ver. Vamos lá.